Sim, Tropinha, mano, Hacks Game, Tropa, vai tentar comprar código no Free Fire Oxi, e galera, beleza aí? Quem tá falando de uma família que tá começando aqui, Tropa? Mais vídeo aqui no canal, Tropinha, mais vídeo aqui de Free Fire Tropa, mano, do nada eu falei, rapaz, mano, pô, já tô cansado, véi Tô cansado aí de usar esse pack do Biel, tô zoando aí, mano, pack muito bom, mano Fala, rapaziada, eu tô cansado aí de usar textura aí, pô, quer dizer, parece que até eu tenho, né? Mas é textura, Tropa, mano, cansei, Tropa, eu falei assim, mano, vou tentar comprar um código Angelical, sim, Tropa Só que aí, Tropinha, mano, eu fui lá, mano, no canal do meu amigo Natan e teve aí E ele comprou um código Angelical, Tropa, mano, e será, Tropa, que pegou, realmente mandou roubar ele? Siga aí Mano, que é R$75,00, eu vou borrar, calma aí, chuta É, finalmente ele mandou o código, mano, vamos resgatar aqui agora, eu tô, mano, tô muito nervoso Comenta aí, mano, antes de ver se, mano, vai funcionar ou não, comenta aí, rapaziada E bora resgatar o código Mano, vamos copiar aqui logo, mano, não sei não, Tropa, é a hora da verdade Copiar, muito obrigada, confira Mano, mandou conferir tudo, mano, se for me tirar na moral, doido Na moral, ah não, eu vou pegar a porta da ti Não, vou pegar a porta daqui de casa e vou meter na cabeça desse cara, doido Confira, bora, bora, bora copiar o código logo Vamos entrar no site que é o código, né, que resgata, quer dizer, Heward Heward Free Fire Mano, será que é o primeiro código da vida de Natan? Que isso, hein, rapaz, que isso, uxi Presete login Onde é que bota o ID aqui, Tropa? Onde é que bota o ID? Presete login Vamos pegar o ID, Tropa, vamos pegar o ID Pegar meu ID aqui, né, mano, tô muito nervoso, mano, fazendo esse bagulho rápido Ó, 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 cadê? Copia o ID, copia o ID O ID é copiado, vai que vai na conta de outra pessoa Agora, Tropa, é a hora Momento da verdade, Tropa, eu vou colar, mano Meu Deus, meu Deus, meu Deus É agora, Tropa, é agora, mano Vou perder o bebê, Tropa Caraca, o IG me cala, Tropa Calma, calma, calma Como é que cola, como é que cola, como é que cola Caraca, calou, não sei colar Como é que cola, Tropa Aqui, ó, chega aqui Chega aqui e cola, Tropa Ó, vamos pegar o código SQN Mano, vou digitar o código aqui e volto com vocês Agora, Tropa, é a hora da verdade, mano Será que... Mano, caraca, eu tô muito nervoso, Tropa É agora, eu tenho que confirmar Vai, 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 vai Meu Deus É, Tropa, como vocês viram lá, Tropa É, mano, roubaram ele, tipo Roubaram, Tropa, mano Fingiram que mandaram código em fake lá E depois, é, e ele perdeu o dinheiro dele, Tropa Só que hoje, mano, eu vou ser mais esperto, Tropa Eu vou interrogar as pessoas, sabe Tipo, eu não vou logo, ah, me dê um código e pronto Paguei, já foi, mano Eu vou pedir mais informações E vou, mano, vou pedir muitas coisas Vou, tipo, pedir venda de hoje Mano, eu só vou comprar, Tropa Se eu ver, se é muito confiante mesmo, Tropa Porque eu não vou perder dinheiro, velho Porque, mano, o código da GLCA é 75 reais, velho E, mano, é muito caro, então, Tropa Vou tentar comprar, velho Bom, Tropa, mano, já cheguei aqui no vendedor, Tropa Tava puxando conversa com ele aqui, mano Porque demora muito pra responder Então, já vi logo ao ponto Ó, ó, se liga, ó Cheguei aqui no vendedor e falei assim, ó Tem código da GLCA? Ele falou sim 80, mais fácil 70 Falei Rapaz, eu quero Mano, 70 conto código da GLCA? Ele falou Pagamento via cartão Astroplay Muito simples, fácil Baixa o aplicativo Pá, pá, pá Pronto Eu falei Tem foto de alguma venda de hoje? Ele falou assim Não Não fazemos registro das nossas vendas Aí eu falei Hum Rapazada Daí, mano, eu já fiquei, cara Desconfiado Como assim, velho? O cara vende, tipo Não tem registro Não tem, tipo, nenhuma print Não tem, tipo Nada Porque, mano A pessoa faz a venda A pessoa tem que ir anotando Sabe Que vendeu Mas, é Tropa Daqui eu já fiquei desanimado Vô, Tropa Eu acho que nesse vendedor Eu não vou comprar, ó Ele falou tudo certinho Eu falei Tem um novo pacote de GLCA? Aí eu falei Tem aquele pacote de GLCA lá novo Eu falei Quero comprar Mas eu Eu quero comprar Mas eu quero uma confiança Ele falou 50 reais Eu falei Oxi Aí eu falei Tem tabela Pronto Tô esperando ele responder aqui, Tropa Pra ver se ele me mostra a tabela Já esse outra vendedor aqui Que é mulher agora, mano Ou não sei se é mulher ou homem, ó Tropa Tá caro ou tá barato? Tá barato, né? Caraca, ó A calça Angeliquei, tipo As 75 Tênis Angelical 50 Arma atributada Ó Pacote Angelical Bano Angelical Oxi Mano, Tropa Mas Como assim, véi? Mas que tem Bano Angelical Não é só influenciador Ah Mano Ah, Tropa Não dá, véi Mano Já desiste, Tropa Eu não vou Não vou comprar, véi Na mão dessa vendedora, não Mano Não é possível, Tropa Eu não tenho, véi Mano Eu podia falar Angelical Podia falar o que? Sala Calça Angelical Mano Mas Bano Angelical Não, Tropa Mano Bano Angelical Você tem influenciador, véi E a Garena Jamanta Pra conta direto Nem tem código disso, ó Bano Angelical Bano Mestre Caraca, Tropa Passe Antigo Caraca É o mais caro, véi Hum Mais caro, ó Incubadora Rapaz, ó Sorte Royale Skins Pacote Bandeirão Barba Com óculos Samurai 70 conto, ó Vamos ver o que mandou Aqui Rapaz, diamante Tropa Vem diamante Valores dos diamantes Ih, Tropa Acho que é confiante Tudo bonitinho As tabelas Hum Sei não, ó Quantidade 2.300 diamante 45 4.060 Pá Ó Pronto, ó Aí, Tropa Eu falei lá que não tem alguma foto de venda de hoje Ela falou assim Hoje não vi de nada, amor Uxi Aí eu falei Rapaz, Tropinha Como assim, Tropa? Hoje eu não vi de nada, amor, mano Caraca, Tropa Eu sou o amor dela, véi Mano Sei não, hein É, você deve ter pensado que eu vou desistir Não, não, rapaziada Mano Decidi vir aqui, véi No gerador de código, sabe Mano Eu vou tentar, Tropa, pelo menos uma vez Duas vezes aqui, véi Porque É, Tropa Hum, mano Vocês viram lá que é o mesmo vendedor que vendeu pro Nathan Sabe Que enrolou ele É, e mano Eu vou tentar aqui Ó Gente, mano Vou ir logo na gelada, Tropa Vamos ver se eu conseguir, mano De primeira, Tropa Mano Isso daqui é 1% de chance, sabe Vai vir, sabe 1% É É difícil É Mas é, né, mano O importante é o que importa, mano Vai, vai Será que Rex GameBR vai conseguir, mano Será, Tropa Mano Vai, vai Por favor Por favor, mano 1% de chance, véi Eu vou ser o primeiro youtuber A resgatar o código No gerador de código Por favor, por favor Vai, vai, vai Por favor, mano E Ah, mano Tem uma sorte, né No outro, ó Dá pra ver, Tropa Que é 1% Tem um nome aqui falando, véi Que fala Mano Que é 1% de chance Deixa eu ver se eu acho É Tô achando Mas vamos logo aqui, mano Tem Tem muitas coisas aqui, ó Da cobra, sabe Mano Da cobra eu não gosto Da cobra eu gosto Do domingos Ô Da do domingos o que, mano Ó Caxe de carro Pronto Já vou girar aqui, pai Sem suspense, mano Porque eu quero, mano Eu quero Ó Já copia e bota lá, mano Já vem aqui Já apaga esse daqui Que não pegou, mano E já coloco lá, ó Rapidão, pá Rapidex E eu já sei que eu vou ganhar, mano Eu tô sentindo, véi Se eu não ganhar, rapaz Eu mudo meu nome pra Bia, ó Ó Tá Já vou aqui, pá Pronto, já foi Pá, ganhei Ah, pai, Angélica, é Peraí Peraí Apega essa peça aí, viu Apega essa peça aí Que eu errei, rapaz É, tropa Eu não comprei o código, mano Porque eu fiquei com muito medo, véi E foi o mesmo vendedor Que roubou o Natan É, tropa Mano Mas se esse vídeo tiver muito like, véi Eu compro o código, sei lá Do a banda Angelical Ou da calça Angelical Beleza, tropinha Mano E se for o vídeo, tropa Deixa o seu like aí, mano Se inscreva no canal E falo Valeu Fui E...